Você começar a aprender a cantar a George Smith, tá? Não vai pro céu, quem não sabe cantar nem, pelo menos, a música dela. Eva. Gente, eu quero ser essa mulher em outra vida, por favor, por favor, por favor. Canta. Canta. Não pega mais, não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão, você foge pra sala E nem se importa mais saber do que eu sinto Poucos metros, quadrados, virou labirinto Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão, você foge pra sala E nem se importa mais saber do que eu sinto Poucos metros, quadrados, virou labirinto Bom dia. Ai, eu já tô com muita preguiça. Queria que eu tivesse jogo, algum jogo legal. Tem, né? Esperar, aguardar. Muito destruída. Gente, já eu entro na live aqui com vocês de novo, tá? Gente, esse link aqui que eu tô postando do Close Ele já é pra novos assinantes e pra renovação, tá? Quem quiser entrar e ainda que não renovou Pode tá fazendo a renovação e assinando por esse link aqui, tá? Last link Lembrando que quem for fazer renovação, Close, qualquer um Antes de fazer o pagamento tem que me seguir lá no Close Porque aí quando você efetuar o pagamento a plataforma te aceita automaticamente, tá bom? Isso, muito mais A ex-integrante do Grupo Rebeldes falou da música que gravou com Marília Marcada para ser lançada no próximo mês Suas vozes gravadas para a canção que estábamos esperando lançar, de hecho, no próximo mês Oh, yeah Why are you watching the movie?